Eles começaram atendendo 10 crianças. Hoje, mais de 1.100 crianças e adolescentes já foram beneficiados com o programa Viver, que desenvolve ações de impacto social na cidade de Chapecó. Vamos conhecer agora no programa.org. O programa começou oferecendo alimentação para poucas crianças. No final do ano, já eram 128 participantes. Hoje, o projeto tem sede própria e oferece recriação, atividades esportivas, culturais e acompanhamento psicossocial. Mais de 1.100 crianças e adolescentes já foram atendidos e tiveram a oportunidade de melhorar a qualidade de vida deles. Eu entrei no programa Viver aos 12 anos de idade. Dentro da instituição, eu aprendi diversos cursos profissionalizantes, como manicure e pedicure, que depois, com isso, eu consegui um trabalho em um salão de beleza. Além disso, eu aprendi cursos de datilografia, informática, emborrachado, tricô e bordado e muitos outros cursos. O projeto já recebeu a certificação de responsabilidade social pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. As oficinas acontecem durante o contraturno escolar. A integração com a família também é fundamental. O programa Viver sempre foi muito importante para a comunidade do bairro do Cedas do Palmital. Ele sempre atendeu as crianças e os adolescentes do bairro com cursos, com oficinas, para todos os adolescentes e crianças. É, o programa Viver começou com a iniciativa de amigos que se uniram para fazer o bem, para ajudar as pessoas em 1993. Uma dessas pessoas que começou com essa ideia foi a Marlene Somense, que já está conectada com a gente e vai contar um pouquinho sobre o começo. O foco, Marlene, primeiramente, seja bem-vinda, né? Obrigada. Bom dia a todos. O foco, Marlene, inicialmente, era doação de alimentos, aliviar a fome de crianças, de famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Isso. Tudo isso iniciou com esse foco bem específico, né? Pensamos um grupo de amigos, né? Reunidos, chegamos à ideia de que poderíamos fazer mais pelas pessoas que necessitavam, né? Então, através do estudo que a gente estava, né? Na época, nós somos de uma sociedade espírita. E estudando o evangelho, percebemos que não teria sentido se não colocássemos em prática o que eles nos pediam, né? Sem caridade, não há salvação, mas a caridade pode fortalecer as pessoas. E então, decidimos começar isso na casa de uma das voluntárias do grupo, né? E começamos com dez crianças, né? A notícia se espalhou, então foi feito sopa, né? Esse grupo todo, né? Cada um doava alguma coisinha e foi passado isso para que fosse confeccionado a sopa. No primeiro dia, primeira semana, tranquilo. Mas não demorou duas semanas, nós já tínhamos cem crianças na fila, né? Cem famílias, aguardando o alimento. Que naquele momento era o que eles tinham, né? Não tinha outra fonte de recursos, enfim. Então, foi assim, bem impactante até para nós, né? Porque não tínhamos percebido até então quanta necessidade havia, né? Em alguns bairros da nossa cidade. Essa percepção, Marlene, com certeza fez vocês perceberem que estavam, que estão no caminho certo. Com certeza. Foi aí que conseguimos colocar em prática aquilo que estávamos aprendendo na teoria. E assim foi impressionante o retorno que a gente teve de todas as formas. A sede própria no bairro Quedas de Palmital foi uma conquista sem dúvida, né? Com certeza. Na época, nós fomos até a prefeitura, né? Onde o prefeito da época, seu Berdian, que a gente tem assim uma lembrança carinhosa, ele nos cedeu esse terreno onde estamos instalados hoje, né? São 5 mil metros quadrados de área e incomodado. E nos passou que, se em tanto tempo nós conseguíssemos construir o local e que estivesse sempre em funcionamento, o terreno permaneceria conosco, né? Para os nossos cuidados, enfim. Aí foi uma coisa linda também, né? Porque houve assim, a construção do primeiro pavilhão, né? O primeiro espaço físico foi uma ajuda de todos. Toda essa solidariedade também foi potencializada nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, Marlene? Um momento muito marcante. Inclusive, nós temos imagens, enquanto a gente conversa aqui, a gente vai mostrando para vocês. É a distribuição de alimentos, né? Que vocês têm feito, vocês têm ido até o local. As pessoas estão recebendo muito bem isso. Fala um pouquinho desse projeto. Com certeza. Quando começou a pandemia, nós assim, tudo fechou, né? Aí o que nós tínhamos que fazer alguma coisa, porque sabíamos da problemática de cada família. Aí o que fizemos? Começamos a servir sopa à noite. Às cinco horas, né? Uma equipe ia, fazia esse alimento e eles vinham buscar. No fim da tarde, conforme mandavam todas as medidas de segurança, né? Então, nós chegamos a servir 900 sopa num dia. E isso ficou por alguns meses. Aí, chegando no final do ano, isso começou em março, abril, né? Quando chegou no final do ano, a gente viu que essa demanda já estava superando em partes, porque muitos outros não tinham como vir buscar a sopa. Aí a gente começou a se mobilizar para ir ao encontro dessas famílias, as cadastradas no programa Viver, e outras também que acabam nos procurando, porque sabem que ali vão encontrar o alimento, encontrar um afeto, né? Então, a gente começou a providenciar para que chegassem nas casas dessas famílias o alimento necessário para que eles pudessem confeccionar a sua alimentação, né? Que bacana! Eu quero dar os parabéns para vocês, para toda a equipe envolvida. Eu sei que tem muita gente aí nos bastidores fazendo o programa acontecer. E desejar muito sucesso, vida longa aí para vocês. Tudo de bom. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês também pela oportunidade, tá? E que a gente possa estar sempre juntos, pensando no bem maior que é o nosso irmão, e que através do amor a gente consegue transformar muitas vidas. E a gente continua falando mais para você sobre o programa Viver. Nós vamos conversar com o Nelson Akimoto, ele que é vice-presidente do programa, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Ponto Org, Nelson. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa, né? Mostrando um pouco das nossas práticas na área social aqui em Chapecó. A Marlene falou muito dessa questão da responsabilidade social, do enfrentamento social, que está gerando impactos positivos na região. Qual que é a sua percepção nesse contexto, Nelson? A responsabilidade social é um conceito muito importante para a comunidade, que inclusive na minha empresa a gente mudou um pouquinho esse termo. A gente chamou de consciência social. As empresas precisam ter consciência social. A responsabilidade vem naturalmente, né? Porque a gente tem uma consciência de que é importante estar inserido na comunidade. Eu sou empresário aí do bairro onde está o programa, e quando eu mudei para esse bairro, há uns 12 anos atrás, eu me aproximei do programa justamente para ver onde que eu vou morar agora, né? Onde que eu vou conviver? Quem que é a minha comunidade? E aí que eu pude realmente conhecer melhor o programa Viver e me aproximar. Não só eu, toda empresa. Então a gente interage muito e aproximando, fui conhecer as necessidades, começamos a colaborar. Essa consciência social da empresa fez com que ela entrasse também como mantenedor, um dos mantenedores do programa, e estivesse ativamente buscando o desenvolvimento dessa atividade. Então, assim, eu fico feliz de poder estar ajudando e estimulando outros empresários a fazerem o mesmo caminho. Aquele momento que nós chegamos, né? Infelizmente, o programa estava passando por muitas dificuldades. Ele tinha recém-transformado numa ONG, né? Ele era ligado, na verdade, a uma instituição religiosa, né? Estudo espírita, que não interferia em nada na educação das crianças, mas foi transformada numa ONG. E nessa transformação, ela precisou se reestruturar. E para isso vieram muitos custos que antes não se tinha, né? Então, a gente chegou no momento que estava realmente o programa necessitando de muita colaboração. E foi muito importante, nesse momento, a gente buscar outras parcerias de outras empresas, empresários e colaboradores de empresas, né? Essa sua abordagem é super interessante, né, Nelson? De levar as pessoas até lá, estimular esse olhar das pessoas, que as pessoas, como você falou, estavam próximos, mas não conheciam. Então, a partir do momento que eu conheço, que eu vejo o resultado, eu me envolvo e também essa necessidade de a empresa, de o empresário, dos colaboradores darem em troca para aquele bairro que está nos recebendo. Tem essa troca positiva, né? Todos ganham, né, Maria? Todos ganham, né? Nós tivemos, semana passada, uma reunião. Uma vez por mês, a gente está abrindo o programa, assim, para receber empresários, convidados, convidados de empresa, para mostrar o que é o programa, a gente prepara um café, mostra, né? Apresenta as oficinas para sensibilizá-los, né? E é emocionante ver o relato deles, né? A maioria fala assim, como que eu posso colaborar? Eu posso vir pessoalmente aqui, eu quero ser voluntário, né? Então, a gente explica as possibilidades que tem, as oportunidades. Inclusive, tem empresas que levam os colaboradores dela para conhecer o programa, para se envolver no voluntariado. Quem trabalha no voluntariado, ele tem um espírito de equipe, de ajudar o próximo. Ele vai ter um reflexo lá no dia a dia da sua empresa, né? E da sua vida pessoal, né? Então, o próprio empresário que atua, que eu digo, que eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, aqui, muitas vezes, não é o dinheiro que a gente está pedindo o teu, a gente precisa do seu tempo. Às vezes, a sua ideia, por você estar aqui, vai trazer muito mais recursos do que o dinheiro que você pode passar como sócio mantenedor. Então, você pode trazer, sim, muito conhecimento e ajudar muito aqui esse futuro, né? Não só de jovem, adolescente, mas da família. Porque o programa atende 160 adolescentes e, à noite, chega a atender 200 pessoas por semana, né? Porque são horários intercalados. Temos o EJA de alfabetização, o EJA de ensino fundamental. Nós tivemos até parcerias, muitas parcerias, né? Inclusive, com o Senai e o SESI, fazendo curso técnico dentro do programa e onde a prática é feita nas escolas do Senai, né? A gente faz panificação, por exemplo, porque a gente montou uma panificadora para atender o programa. Num ano, o que a gente teve a plena atividade, foram formados 120 alunos em panificação e confeitaria com certificado do SENAC, onde nós conseguimos um edital para montar panificador e pagar esses cursos, né? Graças à Fundação Cargill, que possibilitou gratuitamente a formação desses profissionais, que hoje são microempresários, estão vendendo para os vizinhos, estão criando renda, criando habilidade, ou, pior dos casos, estão alimentando melhor a família, porque fabricam delícias lá, né? E o programa evoluiu com isso. E, no tempo de pandemia, nós reduzimos esses cursos, né? Devido à tradição, à questão dos riscos, mas, olha só, criamos um projeto dentro do programa, usando alguns ex-alunos e voluntários, que é usando a panificadora para fazer um sistema de assinatura, combo de assinatura. Você assina um valor por mês e recebe toda sexta-feira um combo de pão, pão caseiro, biscoitos, salgados, né? Doces. Então, você tem um combo, dependendo do que você quer para duas ou seis pessoas, né? Depende do tamanho da família. Você paga mensalmente e toda sexta-feira você recebe em casa um combo produzido do programa Viver dentro da sua panificadora com voluntários e colaboradores. Então, isso ajuda a sustentabilidade econômica e envolve a comunidade. Então, o programa hoje, ele não só recebe, hoje ele dá para a comunidade. Ele dá muito. Nelson Akimoto, quero agradecer muito a sua participação, desejar mais sucesso aí, que o programa continue crescendo com muitas conexões e que essa consciência social se espalhe aí pelo Estado inteiro com boas práticas, com boas iniciativas. Obrigada. Maria, nós que agradecemos a oportunidade, né? De estar aqui mostrando o nosso case e o nosso objetivo, sim, sensibilizar as pessoas para se envolvam nesses projetos sociais, né? e trazem muito bem para a comunidade, mas principalmente para os voluntários que estão ativamente colaborando nesses projetos. Muito obrigado. Obrigada também. Está certíssimo fazer o bem, a gente já sabe, só faz bem, né? Obrigada a você pela audiência. O programa.org volta na próxima segunda-feira e a gente vai estar te esperando até lá. Legenda Adriana Zanotto